Música Volta a Mato Grosso do Sul após a indicação para o time do presidente eleito Jair Bolsonaro A deputada Tereza Cristina reuniu na sexta-feira jornalistas para apresentar um balanço das conversas até agora feitas com os integrantes de transição do governo O repórter Vinícius Souza acompanhou a entrevista na Casa Rural em Campo Grande, acompanhe Na tarde desta sexta-feira a deputada Tereza Cristina, que também é futura ministra do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento conversou com a imprensa na sede da Famaçu em Campo Grande, MS Ela falou sobre a importância da segurança jurídica para o setor do agronegócio O presidente Bolsonaro, acho que não é novidade para ninguém, ele sempre disse que vai ser muito duro com essas questões que ele não vai admitir invasão, nem de qualquer tipo de movimento, sem terra, indígenas, que ele não vai admitir invasões que ele vai, a FUNAI, ela é ligada ao Ministério da Justiça, portanto ao futuro ministro Sérgio Moro Eu não sei também como é que vai ficar essa estrutura, isso também está sendo desenhado Mas ele, aliás, ele frisou isso para mim, que na segurança jurídica ele não vai titubear Que com ele, esse assunto de invasão, isso aí para ele não tem o diálogo, a conversa, a lei, tudo bem Mas o que estiver fora da lei, ele não vai titubear, ele não vai admitir Com certeza, nós temos muitas coisas, nós entregamos para ele à frente um calhamaço de notas técnicas, de decretos de coisas que estão abaixo da lei, mas que hoje, às vezes, tem mais força que a lei E que isso tem impedido o Brasil de ter segurança jurídica e que investidores, às vezes, ficam com medo de vir para o Brasil Nas mais diversas áreas, trabalhista, fundiária, indígena, enfim, no próprio Ministério da Agricultura Então, nós estamos fazendo uma revisão e a equipe de transição está estudando isso para ver como fazer para que a lei prevaleça E, principalmente, aqui no nosso caso de demarcação de terras indígenas, nós temos aí as 19 condicionantes do Supremo Todo mundo conhece isso aqui, quem cobre esse assunto, é recorrente esse assunto Que hoje ele não é cumprido nas instâncias inferiores da justiça e acaba sendo tudo judicializado E aí você leva 20 anos, mais de 20 anos, às vezes, para você ter o caso resolvido Todo mundo perde, os dois lados perdem Então, isso é uma das coisas que o presidente Jair Bolsonaro, ele quer, dentro do executivo e do legislativo Trabalhar em conjunto para que essas situações sejam resolvidas da melhor maneira possível Dentro da legalidade, dentro da lei Tereza Cristina também falou sobre a reforma agrária e do perfil do novo ministro para o meio ambiente A reforma agrária, ela fica no INCRA, ela fica na SEAD E aí eu quero saber se isso é uma prioridade, como é que vai fazer, se tem recurso para isso Mas a futura ministra tem algum indicativo, uma posição formada quanto a isso? Eu tenho, eu acho que, eu penso que poderia vir para o Ministério da Agricultura e juntar tudo Pequena Agricultura, já disse isso a ele Agora a gente tem que ver, estudar, junto com essa equipe de transição Tem coisas que você não pode fazer, às vezes é uma agência, é uma fundação Então tem que ver o que cabe dentro do Ministério da Agricultura Mas eu penso que deveria estar tudo junto e isso ser reformulado e modernizado Eu acho que houve maturidade do governo, do presidente Jair Bolsonaro Claro, porque ele realmente, a equipe dele achava que deveria ter uma fusão Até por estudos que foram feitos no mundo todo O meio ambiente, só o Brasil tem um ministério específico para isso Mas, dada a importância, o tamanho continental do nosso país A diversidade que nós temos E a confusão também que se criaria nesse primeiro momento Nas exportações dos nossos produtos Então, o presidente, eu acho que não foi um recuo Foi uma maturidade Foi saber reconhecer o mercado E, enfim, a importância do meio ambiente Mas ele vai ser totalmente reestruturado Readequado para uma política do que pensa esse governo O perfil do ministro do meio ambiente vai ser um perfil que não tem ideologia Isso ficou claro Tem que ser um ministro que pense tecnicamente E que tenha agilidade para tocar esse ministério Sem ser esse monstro que ele é hoje de grande Eu estou falando, monstro de grande, de estrutura pesada Para que possa ter agilidade Então, a filosofia é essa Eu não sei o nome do futuro ministro O presidente realmente disse isso lá Que vai passar pela agricultura Para uma discussão dos nomes Então, vamos ver o perfil de cada um dos nomes que ele tem E aí nós vamos discutir esse perfil E a decisão, a caneta é sempre dele A futura ministra se mostrou disposta e motivada Para esse novo desafio no Ministério da Agricultura Quero dizer que eu fiquei com certeza honrada, envaidecida Com a indicação do nome, do meu nome Pelos deputados da frente parlamentar Que resolveram levar um único nome para o presidente Bolsonaro Ele, quando nós estivemos lá Antes do segundo turno Toda a bancada conversando com ele Levando o apoio da FPA Ele nos disse que a indicação do ministro Seria da frente parlamentar E foi uma conversa muito rápida E nós até ficamos na dúvida Se era uma indicação, se era uma ratificação Enfim, tomamos a... A frente tomou a decisão De levar o meu nome Para o presidente Bolsonaro E foram quase 50 Entre deputados e senadores Estiveram lá com ele Numa reunião anteontem Às 5 horas da tarde Levando o meu nome Não como uma imposição Mas como uma sugestão De nome para o Ministério E ele prontamente disse Não Podem vocês... Eu não fui à reunião E ele disse que o meu nome Estava homologado Resolvido E que o deputado Alceu Moreira Que é o vice-presidente da frente Podia ir até a imprensa E dar o nome O meu nome já como... Aceito como a indicação Para o Ministério da Agricultura Imediatamente ele tweetou Colocando a maneira dele De se comunicar Essa maneira moderna Diferente Ele já colocou no seu Twitter Que tinha aceito A sugestão E a indicação do meu nome Para o Ministério da Agricultura Aí eu senti o peso da responsabilidade Confesso a vocês Que eu tinha uma pequena... Achava que podia não acontecer E com isso Eu estive depois com ele No outro dia Conversando Trocando Por enquanto Rapidamente Ideias sobre O que ele quer Para o Ministério Qual a cara que ele quer Dar ao Ministério E ele me falou E aí eu quero Cumprimentando aqui Todos vocês Dizer coisas que Para a classe produtora Som como música Aos nossos ouvidos Primeira palavra Segurança jurídica Segurança jurídica Para o campo Em todas as ações Eu não vou detalhar aqui Mas enfim Tudo Nós precisamos ter Segurança jurídica Para produzir Nós precisamos Facilitar E criar um ambiente De negócio favorável Em todos os setores Mas aqui No nosso setor Que é o setor Que tem praticamente 30% do PIB Vem do agronegócio Então esse setor Principalmente Ele tem A maior Onde ele quer atuar E quer uma atuação firme Sobre esse ponto de vista De segurança jurídica Conversamos um pouco Sobre acordos bilaterais Que precisam Ser encaminhados Na nossa relação Do Ministério Da Agricultura Com o Ministério Das Relações Exteriores Enfim Fizemos uma conversa rápida E ele me disse Uma coisa Nós precisamos falar A verdade Para o povo brasileiro Essa é a marca Do meu governo Eu quero a verdade Sempre Para o povo Então Ficamos de fazer Uma reunião Agora Na próxima semana Para que Aí eu entenda Como é que vai ser A reestruturação Que que vem Para o Ministério Da Agricultura Se vamos ter Agricultura familiar Junto Se vamos ter Intra junto Enfim Qual é o desenho Que a equipe De governo Que fez o plano De governo Desenhou E aí eu vou poder Vamos dizer Opinar Então a gente tem Uma reunião Essa semana Vai ser de Intensa De reuniões Lá na transição No Banco do Brasil Na sede lá Do clube do Banco do Brasil Para discussão Do que é que nós queremos O que que esse governo Quer Para o Banco Para o Ministério da Agricultura Se a pesca Também vem junto Porque tem muita coisa Hoje espalhada E o governo Tem juntado Esses ministérios E quer Enxugar Mas também Concentrar Essas estruturas Uma outra coisa Também Que Já fiz Foi Conversar Com o ministro Blairo Estou marcando Uma audiência Com ele Na semana que vem Não sei se Segunda ou terça Para que a gente Possa começar Já A transição Entender Melhor o ministério Conhecer O ministério A fundo Para que a gente Possa Também concluir Nesses Menos de 60 dias Que nós temos aí Até 1º de De janeiro Como é que vai ficar O ministério Da agricultura Que é um ministério Que muitas ações Que funciona muito bem Que tem o ministro Blairo aí Que fez Um belíssimo desempenho Principalmente Buscando Novos mercados Fazendo Visitas E sendo até Um vendedor Dos produtos Brasileiros Lá fora E também Conversando Sobre muitas Importações Que nós podemos O Brasil Precisa se abrir Mais Para o mercado Mundial Enfim Então O ministério É um ministério Que tem aí Uma receita Uma pasta Que O orçamento De quase 12 bilhões São 7 secretarias Tem Conab Tem Seasa Tem Porto Tem Aeroportos Fiscalização Vigilância Enfim Trata do pequeno Do alho De pequenas culturas Até as grandes culturas Todas O setor de carnes Que é enorme Enfim A cana de açúcar Então É um desafio grande Eu peço Que Deus me dê Saúde Força E mais vontade De trabalhar Muito obrigada Vinícius Souza Para a OSBA Com a